Renan Caetano e Cleiton Amazonas. Olha aí, ó, chegando, escalando nas grages. Olha aí a imagem dos... Puta, nossa, se isso fosse um concurso de beleza, nós tava quebrado, já falia a firma. Pô, genteinha feia. Mas vamos que os caras são bons de porrada, vamos botar fé. Então, temos Renan Caetano e Cleiton Amazonas. E aí, Renan Caetano. De shorts vermelho, calção vermelha. Tá com cara de bad boy. Cleiton Amazonas, ali mostrando toda essa estrutura muscular. Início de combate. Renan e Cleiton. Aí, Renan é da frente, Cleiton vai tomar um chute frontal. Opa, ligou o ventilador ali, matacopla, matacopla, clinch. Fiz uma cinturada. Uma tentativa ali de levar o Amazonas pro chão. E agora, esperando na grade, mas também não tá conseguindo conectar alguns golpes, né? Tá um pouco sem amplitude pros movimentos. Mas também não tá conseguindo a cinturada. Daí, teria uma boa forma, porque o Amazonas não tá conseguindo... Não tá com uma postura de quem seria defendendo a queda. Ainda tentando cinturada mais. Mas o Renan também não tá sendo efetivo nessa posição. O Renan teria uma queda muito fácil a partir dali, ó. O Amazonas ali com uma gravata de caminhoneira ali, ó. Acho que nesse momento a arbitragem dele até intervir, porque tá muito feio. Aí vai levantar do chão. E não possuiu. Tá, ele tá com a esgrima ganha. Levou pro chão, caiu. 100 quilos passado. Boa posição, um side control. Peça posição de 100 quilos. Vai botar os pela grade, vai girar. Tomou um peteléquinho ali. A guilhotina do Renan em cima do Amazonas. Essa luta é dura, hein? Dura de assistir. Ó, voou a cotovelada aí do Renan. Entrou de double, mas toca a cabeça no meio do peito do colega. Não consegue jogar ele pra cima. Vai, vai, vai. 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 Normalmente no controle lateral. Vai tentar montado, mas botou a perna pra dentro da meia guarda. Aí na posição de guilhotinho. Vai montar na posição que deu, opa, com as costas. E aí, será que vai encaixar? Será que vai finalizar? Tá se torcendo, tá se revirando ali o Amazonas. E o Renan tá preso nas costas. Mata-Leão. Ah, esgana-galo ali. Mata-Leão. Mas o Amazonas tá forte, tá? Tá guerrido ali. Não vai entregar o osso não, hein? Tão variando do Mata-Leão pro Zgana-Galo. Vai aí, Mata-Leão. Tentou esparramar, puxar e vira, torce. Aperta. Vai cansar os braços ali. E não tá conseguindo pegar, hein? De volta pro Zgana-Galo. Dez segundos pro final do round. Vai sobreviver aí, hein? Não sei de onde que eu tirei desse segundo final do round. Eu vi um batido aqui, mas não tem ninguém batendo nada. Aí, escapou, sobreviveu. E entregou um Katagatame ali, mas não vai pegar. E aí, invertendo a posição, ele por cima. Agora vai desferir alguns golpes. E dá espaço pra eu voltar em pé ao combate. Moqueca comendo. Ele chama em pé, mas não dá espaço pro cara voltar em pé. Ele vem, vem, vem. Mas não dá espaço pro Renan levantar. Aí, foi com toda vontade. Encaixou nada, mas se abraçaram. Um abraço caloroso de amigos. Que saudade que eu tava. De típia, vem cá, deixa eu te dar um abraço. Aí, mais uma vez. Os 100 quilos passados. E tomou a... Tomou a raspada. Agora sim, hein? Amazonas por cima. Amazonas por cima. Vai chover. Moqueca, mas não. Tá pensando em botar um armlock. Desistiu. Olhou pro juiz. Pedindo pra que acabar o combate. Mas... Nada contundente encaixando ali. Arbitragem tá atenta. Vai tentar um triângulo de mão. Final do primeiro round. Fim do primeiro round. É isso aí, meus amigos. É mais uma luta muito dura. Muito dura pra gente assistir, mas... Estamos aqui. Fiquem ligados nas emoções. Do Asper MTK. E aí, meus amigos. E aí, vamos pro segundo round. Aí, parece que o Amazonas tá mais inteiro do que o... Que o Renan. O Renan acho que deu uma cansada nesse primeiro round. Mas vamos ver como é que se desenvolve aí o segundo round. Às vezes, as aparências enganam. Mas se fosse pra apostar, eu botava duas fichinhas ali no Amazonas e uma ficha a menos no Caetano. Primeiro round com dominância aí do Renan. Então, 10x9 pro Renan no primeiro round. Na minha opinião, de fora. Ó, um chute lateral. Uma escora lateral. Mais uma escora frontal. Aqui agora do Amazonas. Uma sequência do outro. Agora um chute circular. Excelente chute, hein? Sentiu na perna. Já caiu o Renan. Ganhando a oportunidade de voltar de pé. E vamos lá, retomando o combate. Mais uma escora lateral. Acho que esses chutes dele são uma boa alternativa. Chutar bastante essa perna aí do Renan. Mas o Renan é que é autêntico. É a luta agarrada. Uma dessas provavelmente deve ser oriundo da luta de chão. E tem que, por preferência, lutar agarrada no solo. Olha aí o single leg do Amazonas. Que vai se tornar uma guilhotina que escapou já do Renan. E acaba ficando por baixo aí. Opa! Escapou. Os dois estão parecendo lambarim saboado. Um escatona pra cada lado. Olha, ele tá desferindo. O que acabou aí na cabeça do Renan. A Amazonas pegando as costas com uma torção. Um crossface no Amazonas. No Renan. E finalizou. Finalizou no crossface, pelo que me aparenta daqui. Esse ângulo que não consegui ver. Mas provavelmente deve ter pegado nele que não esgana galo, talvez. Mas daqui o ano que eu tô, parece que ele tava só puxando no crossface. Torchando o pescoço do colega pro lado ali, do adversário. E acabou o finalizinho. E isso aí, então, vence Amazonas por finalização do combate. É uma música oficial entre Renan Caetano e Cleiton Amazonas. Então foi levado como finalização mata-leão Cleiton Amazonas. Isso aí, fiquem ligados. Em breve, mais um combate. Será que você possa assistir e conferir? Vamos, Floripa. E é isso aí, mano. Beijo! 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 Beijo!